Ora boa, espertamos a gente mais uma vez na pesca. Legal calor. Hoje vem aqui mais um amigo Jorge. É um espetáculo, é uma tábua disto tamanho. Ainda não viram, ainda não viram? Ainda não viram, bem. Aqui depois vai para o YouTube, ah. Para o YouTube? Vai para o YouTube. Então vamos pelo cano. Não vamos pelo YouTube, vamos pelo cano. Não tem problemas de aparecer no YouTube. Não, 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 não devo nadar a ninguém. Não? Não, não, não. Não, não, não. Está tudo na boa. Não, 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 não. Legal calor aqui eu vou tirar um agora. E não mexe? E não mexe. Agora vi um bocadinho doce. Então me vê. Ah. Aqui está... o helicador não brinca... o helicador não brinca... Aqui um companheiro do Pescar em Sintra... Jorge Oliveira... Eu vou buscar o pai deste... Cheguei aqui ao fim da pesca... O que é que tem a dizer? Eu ia aqui a passar e fiquei preso nesta coisa... Bom Budião... Espetáculo... O que é que tem a dizer aqui para o canal do helicador? É pá... isto é mesmo verdade... Com o helicador o peixe vem mesmo... O pescador... É mesmo... Como vê... Espetáculo... Ainda vamos tirar mais... É para isto... O helicador... O peixe nem tem dor... Vamos buscar uma pequena chicaria... Uma pequena brincadeira... Uma tarde bem passada... E assim ficamos contentes... Bem meus amigos... Olhe... Bons lançamentos... Metam like... Subscrevam o canal... E todo mundo à pesca... Vamos embora... Tchau... Tchau... Tchau...